Música Primeiro dia que eu me levo para a escola, né? É, é o que é para a escola Primeiro dia de prézinho do Cauã, olha lá a escolinha deles Música Tá legal, vamos tirar uma foto Não é foto não Música Ali de escola Cauã Tá indo para a escola, primeiro dia de prézinho dele Música Olha o Davi Música Cauã Oi Vamos para a escola Eu vou ir Tá bom? Tá bom Música Olha o Davi e o Cauã, primeiro dia de prézinho, olha Fala com ele Aê Sabe onde é a sala? Tchau, vem Ei, dá o legal para o papai Aê, tchau Olha que bonitinho, tá vendo? Vai, bora a sua vida, tá? Música 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 Você é quem? Pai Você é Cauã Tal beijo e o abraço do papai Tal beijo Aê Parou, parou de chover Não, vai começar Música Música Eu vim pegar a Cauã na escola Música Papai 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 tá trabalhando Papai não gosta de mim Música Música Tá legal Música Tira a foto Música Música Vai para onde? Para a escola? Para a escola Música 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 Tá legal para o celular Música Música Eu não quero passar Não vai começar Olha o Davi Música Música Tá bom Oi Vamos para a escola Eu vou ir Tá bom Música Vai que tu vê Eita Eita, vai chover Vai Eita Eita, vai chover Vai Eita Eita O papai está trabalhando O papai, vai chover Eita Eita